Música Fala meus amigos que acompanham os vídeos aí do canal Se vocês viram no vídeo passado, no outro vídeo mostrando esse Chisara Picasso aqui Ele tinha um problema no câmbio, não passava marcha, patinava para passar a segunda marcha E agora a gente tirou fora, resolveu o problema Está 100%, ficou muito bom o câmbio Vou mostrar para vocês aqui Então pessoal, já está aqui na segunda marcha, sem tranque, sem nada Funcionando muito bem o carro Aí já está na terceira marcha Esse carro tem uma diferença que ele não mostra a marcha no painel ali Só no Tiptronic Mas está passando as marchas muito bem agora, muito suave Não dá tranque para nada, entendeu E também não dá intervalo para passar a marcha Isso é muito importante, viu pessoal, fazer esse câmbio aí, ele tem que ficar realmente bom Esse negócio de você ir parando com o carro e ele dar uns tranquinhos para parar Isso não é normal, viu, é alguma coisa errada Porque, para falar a verdade, todos que a gente mexeu na oficina aqui, não ficou acontecendo isso Passando as marchas muito bem Você vê que o carro fica com pouca rotação e andando forte, sem uma boa aplicação Sem patinação, sem patinação na hora de passar Mas, na verdade, é o seguinte, o maior problema desse câmbio é uma trava que quebrou na marcha lá E não estava deixando passar as marchas certinho Só passava a primeira e a segunda Terceira não passava E mesmo assim, a segunda marcha passava com muita patinação Esse carro, né, do Rio de Janeiro, o rapaz estava vindo para cá E deu problema com ele na estrada E a gente fez o câmbio, vai entregar agora Ficou muito bom Ficou muito suave para passar as marchas Não tem tranque Também, pessoal, na reduzida Se você levar seu carro para arrumar no profissional que trabalha com o câmbio aí E ele consertar e falar que nas reduzidas dá realmente um tranquinho Isso, para mim, é mito, viu, galera Isso, para mim, é mito Porque, graças a Deus, o que eu tenho feito não ficou assim, viu E você tem que tomar muito cuidado na hora de montar o câmbio Não deixar nada com folga Não deixar nada com muito vazamento Então, é super importante ter cuidado nessa parte aí Porque não dá tranco para reduzir Eu costumo testar o carro e também parar com ele várias vezes após quente Porque pode ser nessa hora que vem andar um tranquinho Mas se fez correto, se fez bem feitinho o sistema Não dá tranco nenhum, não, entendeu Pelo menos os que eu tenho feito Todas as marchas também tem que passar suave, né Primeira, segunda, terceira e quatro Tem que passar suave Que nem parei no quebra-mola aqui agora Não dá tranco Aí, ó, passa a segunda Bem tranquilo, macio a marcha Aí, terceira, ó Já engatou a terceira marcha E muito bom Aí, agora, eu estou indo devagarzinho aqui Mas, é muito... Graças a Deus, ficou muito bom o câmbio A gente faz caprichadinho, entendeu Para poder atender o cliente bem aí, né, galera Porque é um trabalho bastante caro Então, a gente tem muita responsabilidade com isso Tem que ficar bem feito Na minha opinião, tem que ficar bem feito Não adianta falar assim Ah, na hora que vai parar o câmbio da L4 Ele é normal de dar um tranquinho Para mim, isso é mito Não dá, não Aí, ó, parando de novo aqui no quebra-mola Ele reduz todas Você nem sente Não dá tranco Não dá tranco nenhum Aí, ó Quando você arranca também, ó Ó A passagem da marcha, né Macio Ó, terceira Agora, vamos lá Ó, ó Quarta, tá vendo Então, ele não dá tranco nenhum Você vê, esse carro Segundo o cliente Ele não passava de 40 km por hora A gente já está aqui andando tranquilo Porque também o trânsito está devagar Já está ali a 80 km E muito bom Graças a Deus Mais um problema resolvido aí também Para o cliente E espera de ficar bem servido aí Com o trabalho Beleza, pessoal? Então, a dica é essa Levou o seu câmbio para arrumar A L4 É... E ele ficou dando uns tranquinhos Na hora de arrancar Na hora de reduzir Cara, não é normal O câmbio L4, ele é muito bom Desde que ele esteja pão, entende? Ele é muito bom Ele não dá tranco nenhum Ele é macio para passar as marchas Para reduzir e tudo Agora, se dá tranco Um probleminha tem Uma cinta está folgada lá dentro Um tambor está meio desgastado E não deu passo Ou não botou um tambor novo É... O que mais? Tem solenóide trabalhando errado É... Aquelas válvulas de mudança lá Está suja Alguma coisa errada tem, viu, pessoal? Não dá tranco, não Pelo menos o que eu tenho feito Graças a Deus Não dá tranco Beleza? Então foi isso, galera Mais um probleminha resolvido aí No campo automático A gente atrapalha já há bem tempo Mas é importante mostrar para vocês aí E passar a tirar alguns bitos da internet aí Entendeu? Mas falou Beleza? Fica na paz Deus abençoe vocês aí Inscreve no canal se gostou aí É... Dá um joia também É... Para incentivar a gente a fazer mais vídeos Falando alguma coisa Que vai ajudar você Na hora de consertar o seu campo Beleza? Fica na paz então Fica na paz